Música Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, já estamos no ar ao vivo com o nosso programa desta quinta-feira. Muito boa noite, meu parceiro. Boa noite, Josi, boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos ao vivo, sete horas em ponto, estamos ao vivo hoje. Pois é, e queremos contar com a sua companhia, com as suas mensagens aqui também, é claro, juntinho com a gente até as sete e quarenta da noite. É um compromisso firmado aqui, eu, você, você e eu, meu parceiro, todos nós aqui juntinhos. Hoje a gente volta a terminar as sete e quarenta, o pessoal percebeu que na segunda, na terça e na quarta, a gente terminou um pouquinho antes por causa do seminário de turismo. Hoje a gente volta, a programação volta ao normal hoje. Aliás, foi um sucesso esse seminário, tá? Várias pessoas importantes aí do setor turístico participando, dando palestras, né? Sim. Muitos empresários, muitas pessoas de Guarapari também participando lá no evento, lá no Guará, também nas oficinas que foram oferecidas, muita gente de Anchieta e muita gente assistindo em casa também, né? Isso que eu ia comentar, além de ter muita gente lá no Guará, também o público que assistiu pela TV Guarapari em HD, maravilhosa transmissão. Pois é, deixa eu aproveitar aqui, ó, dar os parabéns, né, pra Ricardo Conde, à frente da TV e da Band, que realizou esse evento aí junto com vários parceiros e principalmente a nossa equipe técnica, né? Em nome do Ângelo Máximo, que é o diretor aqui de operações, parabenizar toda a equipe, porque, gente, uma estrutura enorme montada no Guará pra poder levar pra vocês aí esses seminários, esses fóruns, tá? Então, muita gente envolvida, todos os funcionários aqui da TV, então, um beijo grande pra toda a nossa equipe, que eu vou te falar, tá? É profissa, meu amor, tá achando o quê? Isso, e emendaram a final do Mão na Massa, que foi na sexta, com esses três dias aí de segunda, terça e quarta do seminário, a gente tá pocando, como diria o bom capixaba, a gente tá pocando e foguete não tem ré. Pronto. Eita, meu Deus do céu, não sei o que vem pela frente aí. Enquanto isso, vamos aqui, então, de mensagem, que já tem uma mensagem aqui, olha só, o Wilton mandou pra gente. Sim. Boa noite, Josiane Emerson, vocês são a minha família, olha se eu dou conta. Opa. Eita, Luciana, um beijo, um coraçãozinho pra vocês, obrigada pelo carinho sempre aqui com a gente, hein? Isso aí, pode continuar interagindo, mandando a sua mensagem aí, mas hoje eu vou começar. Começa. Não, assim, não vai ter pensamento do dia, mas pra refletir, tem reflexões agora pra começar o programa. Ai, meu Deus, eu já fico até com medo, assim, me dá palpitação quando ele fala isso, que vem cada coisa. Porque você é um tipo de pessoa que reclama muito da vida? Não, graças a Deus, não. Mas você conhece alguém assim? Ave Maria, um monte, né? Um monte, né? Você é de casa, você é desse tipo de pessoa que tá sempre reclamando, não consegue ver o lado positivo? Tem gente que não consegue ver o lado positivo de nada. Não, eu vou falar a verdade pra você, tem gente até que acha que eu minto, mas não, gente, eu já acordo de bom humor, graças a Deus. E não gosto de mau humor perto de mim também, não. Porque não é chato a pessoa do seu lado? Contagia, parece que o mau humor da pessoa passa pra gente, não gosto não, eu já acordo de bom humor, graças a Deus. É, eu tinha uma amiga na época da faculdade, eu posso falar porque ela não mora em Guarapari, lá onde ela mora não pega TV Guarapari. Menina, mas ela reclamava de tudo, eu chamava ela de chaqueca. Nossa! Porque tava sempre reclamando, e assim, a vida, a gente sabe que tem altos e baixos, mas se a gente for parar pra ver só os baixos, é difícil. Mesmo nos momentos difíceis, a gente ainda tem que pensar que poderia ser pior, né? Então a gente sofre ali, né? Fica na peleja, mas tem sempre que agradecer ainda. Isso aí, e por que a gente começou o programa de hoje com essa reflexão? Porque na nossa dica cultural tem um livro, que é um nome muito sugestivo, Um Dia Sem Reclamar. Olha, gostei, hein? Muita gente precisando desse livro, né? É uma dica muito boa, viu? Quem sabe 24 horas aí, sem reclamar de nada. Vamos dar uma olhadinha nessa dica cultural de hoje. Vamos ver, vamos ver pra quem vai ser. Tá no ar a nossa dica cultural de leitura dessa semana, que traz o livro Um Dia Sem Reclamar. Já parou pra pensar como é difícil ser grato e como focamos muito mais a nossa atenção nos problemas e não nas soluções? Este livro propõe, então, o seguinte desafio. Passar 24 horas sem reclamar. Pra cumprir, você vai precisar registrar o horário em que iniciará o exercício. E não será preciso registrar quantas vezes você viola seu comando, porque a cada vez que você fizer, deverá reiniciar a contagem do tempo. Segundo os autores, a principal função desse exercício é tornar-nos conscientes de que a ingratidão é o padrão natural do ser humano. Além dele, você encontrará mais seis exercícios de gratidão e mudará pra sempre a maneira como encara os seus problemas. Muito bem, que tal esse desafio, então? Você viu, o livro tem outros desafios também, mas esse é o principal. 24 horas sem reclamar de nada. Fazer uma listinha das pessoas que precisam ler esse livro e vou mandar um direct. Eu gostei que é assim, é 24 horas. Reclamou? Para, começa a contar dali de novo. Mas agora é 24 horas. Vamos tentar ficar sem reclamar, como a gente falou. Vamos tentar ver o lado bom da vida pra gente viver feliz aí pra frente. A gente falando assim, a pessoa pode falar, ah, não deve ter problema, né? Pra falar assim, meu filho, a gente tem e é muito. Eu pelo menos tenho e não é pouco não, tá? Não queira saber. Mas é o que eu tô falando. A gente tem que tentar levar e tem que agradecer ainda, porque tem coisas piores. Isso aí, muito bem. Olha só, tem o nosso WhatsApp, você pode mandar sempre as suas dúvidas, perguntas também pro nosso advogado, o Gabriel Maimere, responder. Hoje, ele fez diferente, ele mandou um tema pra gente, não foi nem uma pergunta de um telespectador, porque é um tema que tá super em alta agora. Você já deve ter ouvido falar, você que tá em casa também, dessa questão aí de você pagar uma taxa extra de bagagens. Que tem agora uma lei aí que pode ser que tire isso. Opa! Você tá sabendo disso? Não tô sabendo ainda não, bom saber. Pode ser que a gente não tenha mais que pagar pra despachar bagagens. E aí o Gabriel vai explicar... Aquela malona de 25 quilos? É, porque a gente só pode levar atualmente a de 10. Só pode levar de 10, é. E aí, a maior você tem que pagar, se você for levar. Gente, tomara que saia logo essa lei antes de eu ter uma viagem. Tá chegando, quem sabe? Mas o Gabriel vai explicar direitinho como é que vai funcionar, se vai dar certo isso, como é que tá o andamento dessa lei, e também por quê. Porque, não sei se você lembra, eu já cheguei a viajar de avião e não paguei. Eu levei uma mala enorme. Não, meu filho, eu paguei. Antigamente. Não, eu paguei. Eu tive que pagar. Não, é. Eu viajei já faz uns bons anos que aconteceu isso. Eu levei uma mala. Antigamente, não precisava de pagar. Então, o Gabriel vai explicar pra gente tudo pra você entender direitinho. Por que começou a cobrar e por que agora pode ser que não cobre mais. Vamos ver se eu direito. Quero saber, me interessa. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou advogado. Estamos começando agora mais um quadro Seus Direitos. Hoje, eu quero falar um pouco sobre a medida provisória número 10.089 de 2021, que, caso aprovada, irá trazer uma importante alteração para todos aqueles que utilizam o sistema de transporte aéreo, ou seja, para todos aqueles que voam de avião. Isso porque ela irá incluir o inciso 15 no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, o que tornará prática abusiva a cobrança de qualquer tipo de taxa por até um volume de bagagem com peso não superior a 23 kg em voos nacionais e não superior a 30 kg em voos internacionais. Ou seja, se essa medida provisória for aprovada, você que comprar uma passagem aérea terá o direito de despachar uma mala de até 23 kg em caso de voos nacionais e de até 30 kg em caso de voos internacionais sem que a companhia aérea possa te cobrar qualquer tipo de taxa por esse despacho de bagagem. E eu vou explicar a razão dessa lei estar sendo alterada. Veja que, antigamente, ao comprar uma passagem aérea, você tinha direito de despachar uma bagagem. Porém, as companhias aéreas, com o pretexto de reduzirem o valor das passagens aéreas, buscaram uma alteração que permitisse que elas cobrassem uma taxa fora do valor da passagem para que o viajante despachasse a mala. Ou seja, atualmente, você que vai viajar e compra uma passagem aérea somente tem direito de levar, sem qualquer custo adicional, uma bagagem de mão. Se você quiser despachar uma mala, você deverá adquirir uma franquia de bagagem pagando, então, uma taxa por isso. Porém, se observou na prática que não houve qualquer tipo de redução no valor das passagens. Então, entendeu-se que deveria ser considerado prática abusiva não permitir ao consumidor despachar uma bagagem. Vale lembrar que essa medida provisória ainda está tramitando, ela já teve o seu texto aprovado na Câmara dos Deputados e, no momento, aguarda votação no Senado Federal. Por hoje é isso, muito obrigado e nos vemos semana que vem com mais um quadro Seus Direitos. É, Senado, vota logo esse negócio, hein, que está dependendo de vocês agora. Porque, realmente, antigamente, tinha baixado aí o valor das passagens. Mas subiu tudo de novo, gente. Você não consegue comprar passagem barata mais não. Tem que ser ali, ó, com dois anos de antecedência para conseguir alguma coisinha. Exatamente. Isso que o Gabriel explicou aí virou prática abusiva. Se aumentaram os preços de passagem e ainda tem a taxa para você despachar uma bagagem, então não está valendo a pena. É, porque se continuar nesse esquema aí, daqui a pouco, até para viajar de ônibus, eles vão querer cobrar taxa também para levar a bagagem lá embaixo. Pois é. Então, a gente vai ficar na expectativa aí de quando agora o Senado vai aprovar também, né, essa medida provisória. Que seja em breve. Que seja. Que seja em breve. Olha só, vamos de mensagens aqui antes do intervalo. Olá, deixa eu ver quem foi que mandou aqui a mensagem primeiro. Monique mandou aqui uma foto linda. E aí colocou assim, ó, manda um beijo para elas, Maria Luíza e Ayla, netas do vovô Alessio Arpini. Oh, que lindeza. Seu Alessio, as netinhas estão aqui no panorama. Em breve vai passar a foto, tá? Que acabou de chegar a mensagem, não tem como colocar assim na hora. Mais uma aqui, ó. Olá, boa noite, meus amores. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Beijos. Erenita, beijo para você também, Erenita. Obrigada pelo carinho e pela participação. Daqui a pouquinho eu lê mais, porque a gente já falou muito nesse bloco. Isso, já falou muito. Meu Deus, já são 7h11 da noite, a gente tem que ir para o intervalo, mas antes com a previsão do tempo para esta quinta, para esta sexta, né? Hoje é quinta, na sexta, amanhã, sextou. Olha só, gente, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e tem previsão de chuva a qualquer hora aqui na cidade de Guarapari, viu? Mínima de 18, máxima de 27, também não vai fazer muito calor não na sexta-feira. Estou gostando do friozinho. Não está gostoso? Vamos ver como é que vai ser então. A gente volta já. Música Estamos de volta com o Panorama ao vivo nesta quinta. Tenha uns beijinhos aqui para mandar para o pessoal que eu sei que assiste todo dia. O Ailton mora lá na Praia do Morro, um beijo para você, Ailton. Beijo, querido. Esther, mora em Muquiçaba, beijo Esther. Beijinho também. Francisco, trabalha de locutor aqui no centro, na RUC do centro, fica narrando lá as promoções das lojas. Massa. E o Otávio, que mora lá em Santa Rosa também, um beijo para vocês todos, tá bom? Muito legal, um beijo para todos vocês. Tem uma mensagem aqui também, ó. Olá, boa noite, Panorama, aqui é Grazi do Jabaraí. Quero que mande beijos, quero mandar beijos para vocês. Sucesso o canal de vocês, assisto todos os dias. Hoje estou assistindo com minha mãe, Lucinéia, meu pai, Lucimar, meus irmãos e minha avó, C. Ilma. Um beijão para vocês. Grazi, meu amor, um beijo grande para você também, para toda a família reunida aí, assistindo a gente aqui do Panorama, tá? Obrigada pelo carinho e pela participação. Que bom que vocês estão juntos. Sabe o que você pode fazer? Já reúne todo mundo aí, tira uma foto e manda para a gente. Vocês aparecerem aqui, não é uma boa ideia? Boa ideia, faz aquela foto de família assistindo o Panorama assim, ó, e manda para aparecer aqui. Isso, tenta arrumar todo mundo para a TV ficar no fundo, para mostrar que vocês estão assistindo o Panorama. Olha eu dirigindo já a foto dos outros. Se não puder, também não precisa. O importante é você aparecer no Panorama. Você no Panorama. A primeira fotinha, olha que linda, Ana Júlia, de Santa Margarida. Alô, Juju, ela é, eu vou falar que ela é a fã número um do Mão na Massa. Ai, meu Deus, ela é mesmo. Falava para quem estava torcendo, dava sugestão, reclamava no ouvido do pai. E aí, quando ganhava a pessoa que ela não estava torcendo, ela ficava brava, que eu sei. E aí, está lá, coladinho com a gente no dia que estava passando o Mão na Massa aqui na TV Guarapari. Um beijo, Juju. Beijo, Juju, meu amor. Para a mãe também, a Lu, que fez a fotinha e mandou para a gente. Micael e Riquelme, agora eles são de Concha Dostra. Beijo para esses dois também agarradinhos. Ai, que delícia, gente. Lúcia e Maria Júlia de Santa... Não, essa aí, eu acho que não é a Lúcia e Maria Júlia. Essa aí é... Ela está meio estranha. Essa aí, sim. É a Lúcia e Maria Júlia de Santa Mônica. Um beijo para a mãe e para a filha também. Aí, aquela ali que apareceu, a Nina, é a cachorrinha da Fátima do Centro. Faz companhia para a Fátima todos os dias. Aí, agora, está aqui também aparecendo na TV. Um beijo, viu, Fátima? Beijo para vocês. E aí, a Adriana de Santa Mônica, ela fez uma montagem aí com o esposo, com os filhos dela, com os netos também e com ela, lógico, também junto. Montou todo mundo aí para aparecer na TV. Um beijo para você, viu, Adriana? Nossa, é galerão, né? Muito bom. Aí, falar em galerão, olha lá. Outro galerão aí. Outro galerão. Então, o Salatiel de Santa Mônica mandou uma foto com a família, com os netos, com a filha e com a esposa. Inclusive, estou devendo um beijo para o Salatiel, que me encontrou comigo na rua no final de semana, né, Salatiel? Salatiel e Lucie, eles fizeram o aniversário de casamento na segunda-feira. Agora, se eu não me engano, foi 36 anos de casado. Segunda-feira agora? Foi segunda-feira. Ah, a gente não estava aqui no estúdio, né? A gente estava lá na transmissão do seminário, abertura do Projeto Turismo, Nossa Maior Riqueza. Anotei aqui, 36 anos de casado. Aí, como a gente estava lá e depois os programas foram um pouco diferentes aqui por causa do turismo, hoje estou mandando um beijo de parabéns de casamento para vocês. E o Lucie e o Salatiel. Um beijo grande para vocês, tá? Tudo de bom. Ó, mais uma mensagem aqui, ó. Boa noite, meus queridos Emerson e Josi. Saudades de vocês. Mandei fotos semana passada, mas o Emerson não mostrou. Será que ele perdeu nas águas do mar? Nossa, meu Deus. Beijos, dona Terezinha. Eu acho que eu perdi nos HDs, né, do mar que a gente salva aqui, né? Não, não perdi, não. Todo mundo que manda fica na fila. Demora um pouquinho. Tem a fila, dona Terezinha. Aguenta que vai chegar a sua vez. É. Rapidinho. Você não vê, hoje passou a foto da Juju assistindo Mão na Massa. Mão na Massa já acabou semana passada também. Pois é. Então, só para você ter um parâmetro, demora uns diazinhos para passar. Isso. Bom, vamos agora então de nota importante aqui a gente falar também sobre vacinação, porque tem tempo que a gente não fala aqui, né, sobre vacina do Covid, vacina do Influenza. Tem várias vacinas aí sendo colocadas em dia e a gente tem um mutirão que vai acontecer dia 14. Isso, já está na tela o cartaz, gente, mutirão de vacinação nesse sábado agora, então, como a Juju falou, dia 14, de 8 da manhã até as 11 e meia da manhã também, vai ser no Centro Municipal de Saúde, no Itapebuçu. Aí vai ter lá, Covid, Influenza e a Tríplice. Covid para crianças de 5 a 11 anos, Influenza crianças de 6 meses e menores de 5 anos, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, motoristas, trocadores e caminhoneiros. E a vacina da Tríplice, crianças de 6 meses e menores de 5 anos e também trabalhadores da saúde. Então tá, ó, tá aí, ó, só reforçando pra vocês, vai ser então no próximo sábado, dia 14, no Centro Municipal de Saúde, de 8 da manhã às 11 e meia da manhã. Então é nesse horário da manhã que vai acontecer o mutirão, tá? E já colocaram aí também a ação de testagem que acontece também nesse final de semana, também no sábado. Isso aí, mesmo horário, de 8 às 11 e meia da manhã, só não vai ser no mesmo local, vai ser na unidade de saúde Arnaldo Magalhães em Muxaba, mas vai ser também de 8 da manhã até às 11 e meia. Isso, é bom ser em lugares diferentes que evita mais ali a aglomeração também, né? Isso aí. Dados os recadinhos aí pra vocês, depois a gente vai colocar também esses dois posts aí no nosso Instagram, Panorama Guarapari, junto com o da TV Guarapari, que aí se você tiver alguma dúvida, entra lá e olha, porque sempre que a gente fala aqui sobre vacinação e tal, depois um monte de gente fica me perguntando, vai ser aonde mesmo? Qual que é o horário mesmo? E nem sempre eu lembro na hora, então já vai ficar lá no nosso Instagram do Panorama e da TV Guarapari pra você tirar as suas dúvidas aí e poder participar, não é isso? Isso aí. Muito bem. E agora chegou a hora da gente conferir aí os destaques do Jornal Guarapari com o nosso quadro Notícias do Dia. Elô, boa noite, bem-vinda. Já tem um tempinho que a gente não se encontra aqui, hein? Ei, Josi, boa noite pra você e pro Emerson, é verdade, né? Já tava com saudade de trocar uma ideia, bater um papo aqui com você. Também tava com saudade, né? Mas aí a gente tava com um tempinho um pouco menor, mas agora já estamos de volta. Isso mesmo. Pois é, hoje no Jornal Guarapari, mais uma vez, a gente traz em destaque a insegurança. Olha só, um comércio lá em Muquiçaba, uma lanchonete, né? Em menos de 15 dias de inaugurada foi arrombada essa semana. E é claro, né? Que o comerciante reclama, o pessoal da região também reclama, porque o local foi arrombado. Pensa só e deixou um prejuízo daqueles. A pessoa não conseguiu nem começar a recuperar o que investiu ainda e já tá sofrendo prejuízo. Isso mesmo. A gente também, na edição de hoje, Josi, volta a falar daquele caso que aconteceu ontem, que teve uma grande repercussão de uma jovem que foi sequestrada. Os rapazes, né? Logo em seguida, né? A polícia agiu e conseguiu capturar os três rapazes envolvidos em todo esse sequestro, mas a história também teve desdobramento, porque, segundo informações da polícia, toda essa confusão de sequestro foi por conta de uma outra briga que já tinha acontecido pela disputa do tráfico. Então, outras pessoas também foram detidas, inclusive a jovem que havia sido sequestrada também foi detida ontem à noite. Então, tem várias versões aí de desdobramento dessa história e a gente traz uma reportagem também falando sobre o caso. Nossa, é uma cena impressionante de ver aquela menina tentando fugir, eles puxando pelo cabelo em dois, jogando ela dentro do carro. Uma cena de horror, que aquilo ali é uma cena de horror. E aí, muita gente hoje também estava perguntando, né? E ela? Tinha envolvimento? Não tinha? Então, à noite, ela foi detida também. Isso. Ontem à noite mesmo, né? E outros rapazes também, que seria, na verdade, segundo informações da polícia, são grupos rivais, né? Então, esse outro grupo também, outras pessoas também foram detidas e a gente traz todo o desdobramento, a forma como a polícia está conduzindo esse caso na edição de hoje do Jornal Guarapari. Um outro assunto também, Josi, é que teve atropelamento hoje à tarde, ali em Moquiçaba também, e infelizmente a pessoa que atingiu, foi uma moto e um carro. O carro, o motorista do carro, bateu nessa moto e foi embora, deixou lá, o rapaz ficou ferido. Na verdade, o rapaz não, uma jovem, né? Não prestou socorro. Não prestou socorro. Também é uma situação séria, né, Josi? Porque, infelizmente, o trânsito está muito violento, a gente sabe que acontecem algumas situações assim, mas é importante prestar socorro, dar algum tipo de assessoria ali, de ajuda, até porque o próprio Código de Trânsito prevê isso, né? Com certeza. Quando a pessoa sai, é o crime, né, a questão da multa ali, de toda a questão, é uma questão mais grave. Com certeza, tem que prestar socorro, gente. É uma vida, né? A vida vale mais do que qualquer coisa, né? E o trânsito realmente está muito difícil, está muito complicado, a gente vê muita gente fazendo coisas que não deve, muita contramão em Guarapari, está acontecendo muita gente, principalmente de moto, passando em contramão, então, assim, está muito difícil realmente o trânsito, tá? Tem que ter muita coragem hoje em dia para dirigir, tem que ter muita atenção. É verdade, cuidado para todo mundo, né? Um cuidando da vida do outro, né, Josi? Preservando ali, né? Eu dirijo pensando no outro e a pessoa também, para proteger todo mundo para que essas coisas não venham a acontecer. Isso aí. Espero todo mundo daqui a pouquinho, tá? Logo depois do Panorama, você fica coladinho aí com a Josi e com o Emerson e na sequência a gente vem com o Jornal Guarapari. Juntinho com a Elô. Beijo para você, até logo mais. E aí, meu parceiro? Tem uns recadinhos, as mensagens aqui do nosso WhatsApp antes da gente ir para o intervalo. Estamos ligadinhos no Panorama, manda um beijo para a minha neta, Luísa e Yolanda de Muxaba. Um beijo. Beijo para vocês, meus amores. Ó, beijinho. Ah, tá, agora que eu entendi. Luísa é a neta e Yolanda é o nome da avó que mandou. Achei que era Luísa e Yolanda era o nome só. Beijo para vocês duas. Aqui o Norton, fiel telespectador do Panorama, andei meio sumido, mas já estou de volta. É possível mandar um abraço para a tia Lia, lá do Adalberto? Será que é possível? Não sei, estava meio sumido, acho que não vou mandar não. Não, então a gente vai mandar não. Não sei, vou mandar sim, um beijo. Beijo para a tia Lia. Tem mais que boa noite, minha linda. Você também é, minha sua linda. Antes que eu reclamasse, já mandou logo também. Manda beijos para nós aqui do São Gabriel, que amamos vocês. Cida, um beijo Cida. Cida, meu amor, um beijo para você e toda a galera aí do São Gabriel. E tem uma aqui perguntando sobre a nossa programação. Acho bacana também quando interage com os outros programas também. Quer saber o quê? Me fala. Deixa eu só ver o nome. Juscelina mandou mensagem assim, que horas está sendo a novela Escrava Isaura? Juscelina, já mandei, enquanto a Júlia conversava aqui com a Yolanda, mandei mensagem para o Controle Mestre, perguntei. É oito e meia da noite, de segunda a sexta, então você assistiu. Depois do Jornal Guarapari. Acabou o Jornal Guarapari, já emenda aí na novela. Emenda na novela, que é um sucesso também, Escrava Isaura, fez um sucesso quando foi exibida na Record, agora está bombando aqui na TV Guarapari com parceria da TV Brasil. Isso aí. Bom, vamos ter que ir para o intervalo, é rapidinho, não saírem não, porque já, já, depois do intervalo, tem aquele momento maravilhoso deste programa. Ah, que eu amo. Ah, que eu também amo. E você não perde por esperar. Muito bem, já estamos de volta ao vivo. E aí, Ju, só deixa eu mandar um beijo aqui, eu estou morando em BH e estou com saudades do Panorama, o José Silva que mandou para a gente, deve estar assistindo a gente pelo Facebook. José Silva, não preciso ficar com saudade, assiste aí pelo Facebook, querido, acompanha a gente aí, pode até mandar a mensagem no nosso WhatsApp ou no Face também que a gente lê. Isso aí, o bom é que ele continuou com o nosso contato no celular dele, por isso que ele mandou a mensagem aqui, viu? Inclusive tem também, gente, ó, teve uma senhora que falou agora há pouco que gosta de assistir a novela, né, a Escravizaura, queria saber o horário que passa às oito e meia da noite, de segunda a sexta-feira, e a gente acabou de ficar sabendo também que no domingo, todo domingo, tem um compacto da novela aqui na emissora, também às oito e meia da noite. Isso, com resumo da semana, se você perdeu algum capítulo, então, dessa semana, por exemplo, domingo, oito e meia da noite, tem o compacto da semana, e tem ainda também uma outra opção, porque o Panorama, por exemplo, tem reprise para quem não consegue assistir sete horas. Isso. A Escravizaura passa oito e meia e reprisa meia-noite e quinze do mesmo dia, então, logo mais, também tem a reprise. Ah, então não falta horário para você assistir, tá? Você que é fã aí, ó, tá bem demais. Isso aí. E agora vamos dar uma olhadinha no que bombou na internet, quais assuntos que foram destaques nesta quinta-feira, tem coisa boa para a gente comentar, olha lá. Ah, então vamos, eu gosto de coisa boa. Tem muito destaque para o nome do Marco Pigossi, um ator lá que fez muito sucesso, né, fazendo novelas da Globo, foi confirmado numa série americana, olha quantos atores brasileiros saindo do Brasil, né? Gente, eu estou adorando isso, né, porque você sabe que lá nos primórdios pouquíssimos conseguiam, né, Sônia Braga foi uma das primeiras, Rodrigo Santoro também, né, percorreu um longo caminho aí, Alice Braga também, e agora vários atores aí brasileiros estão conseguindo ganhar espaço. Isso aí, ele vai fazer um spin-off, né, que é quando a série é baseada em outra série que já existe, da série The Boys, que é uma série com umas pessoas com superpoderes, enfim, ele vai estar lá nessa série americana da Amazon, ainda não tem data de estreia para a série, mas a gente vai ficar na ansiedade para ver o Marco Pigossi também numa série americana. Tem um outro ali, muita gente comentando o nome da Michelle Barros, uma jornalista da Globo, que inclusive, tem gente até brincando na internet falando assim, o último que saia apague a luz, porque ela também saiu da Rede Globo, depois de 12 anos apresentando jornais lá em São Paulo, por que está todo mundo comentando essa saída dela? Porque na semana passada já tinham sido anunciadas as outras duas saídas muito importantes lá de jornalistas, tem as fotos deles aí também, o Chico Pinheiro e o Carlos Tramontina. O Chico tinha mais de 30 anos e o Carlos Tramontina tinha mais de 40 anos de Globo. E eu posso te falar uma coisa? Isso está sendo repercutido também aqui no Estado, tá? Tem muita gente filiada da Globo aí, que está saindo também da filiada daqui, do Espírito Santo, tem muito jornalista saindo também, essa semana mais uma saiu, que era muito boa. A Manganelli, é Manganelli? Acho que é Manganelli o nome dela. Ah, a Gabi Manganelli. É, saiu também, menino. Eu não sabia não, menina. Filipe. Filipe saiu, agora saiu ela também. Mas saiu porque quiseram? Ou foram saídos? Não, porque quiseram, acho que não sei não. É, porque os dois ali, o Chico e o Carlos, eles foram tirados, a Globo dispensou mesmo. Mas, pelo menos, é o que saiu na imprensa, né? E a Michele, que saiu hoje, ela que saiu. Mas é que eu ouvi dizer que o Tramontina não foi tirado não, foi como um acordo. É. Até porque muitos anos já precisa descansar também, né, gente? Mas aí dizem que, enfim, o negócio de dizem é complicado, não vou dizer o que dizem não, porque não é nada confirmado. É um diz-me-diz. Tem ali também, falando em Globo, tem o nome da Jade ali, a hashtag te amamos, Jade. Ixi, olha, essa menina tá dando o que falar, hein? Muita polêmica, porque já foi confirmado que ela vai estar na próxima novela das nove da Globo, que vai ser a Glória Pérez, que vai escrever. Sim, depois de Pantanal. Depois de Pantanal. Só que tá dando uma revolta nas atrizes, porque a Jade não tem DRT, né? É, o certificado lá, o registro. O registro de atriz, ela não estudou pra ser atriz, ela só é conhecida, só é famosa. E aí tá todo mundo achando ruim dela agora fazer a novela. Inclusive, saiu a notícia ontem e hoje, tá bombando essa notícia, que o sindicato pode ser que impeça a Jade de fazer a novela. Olha só que ponto que chegou. Ah, mas foi muito rápido mesmo, né? Eu acho que ela podia fazer pelo menos um cursinho ali antes e tal, né? É, mas tem muita gente comparando ela com a Grazi. Mas é outro tempo. Eu acho que esse registro aí começou a ser exigido de um tempo pra cá. A Grazi já tá muito antiga, né? Esse BBB dela foi um dos primórdios lá. Então tem aí, tá lá a hashtag te amamos, Jade, porque os fãs dela, lógico, estão na torcida pra que ela faça. E aí tem o pessoal profissional que tá achando que não é muito justo. E pra encerrar, tem ali também, olha que bacana, tem um nome ali, que eu não sei se eu vou pronunciar certo, que é um nome bem difícil, Hotel Colline de France. Nossa! Olha, não sei se é assim que pronuncia, mas esse hotel fica na cidade de Gramado. E olha só a foto dele, Josi. Que hotel maravilhoso. Nossa, fica em Gramado? Fica em Gramado. Quem sabe se não fica lá, hein? Gente, não é pro meu bico, eu acho. Olha lá, tá passando. Olha o café da manhã do hotel. Nossa, só pelo café da manhã já quero ir agora. Viu? Olha lá. Olha o quarto desse hotel. Enfim, tem a foto do banheiro. Olha esse banheiro. Nossa, mas é escuro, né, esse banheiro? Mas é porque é chique, né? Muito chique, mas é tudo escuro. Enfim, vamos pesquisar a diária desse hotel aí, gente? Eu sei, vou te falar agora. Você trouxe. Ai, meu Deus, agora eu já tô com medo. Se prepara. Por que o nome desse hotel tá ali entre os destaques ali? Por quê? Ele foi eleito por um site de pessoas que se hospedam em hotéis, como o segundo melhor hotel do mundo. Gente, no Brasil? No Brasil. Em 2022, o segundo melhor hotel é esse aí que fica lá em Gramado. Nossa, acho que eu não posso não. Deu até calor no meio desse frio. É votação popular. As pessoas que usam esse site pra alugar, pra reservar, né, um quarto. Fala logo, minha filha. A diária? Enfim, e aí a diária depende também porque ela é muito sazonal. Então o mínimo pode ser 600 reais. Por pessoa? Por pessoa. E o máximo pode chegar, pode passar, na verdade, de 5 mil reais a diária. Um diazinho no hotel pode passar de 5 mil. Sabonete ali tem uns fios de ouro? Tem, né, Fia? A torneira de ouro. Se você toca, é ouro. É, então a gente vira ouro também, vale a pena. Mas pra ser o segundo melhor hotel do mundo, tinha que ser caro. Nossa, tá baratíssimo. Você me reserva já. Tá uma pechincha. Misericórdia. Eu sei que você que tá pretendendo ir lá pra Gramado. Misericórdia. Vamos falar do que a gente gosta mesmo, entendeu? Que não é esse negócio caro aí não. Que esse é o segundo melhor hotel, tudo bem, mas a gente não conhece. Enfim, vamos falar do que a gente conhece, que a gente sabe que é bom de verdade. Isso, que é um preço mais em conta, né, que cabe no bolso. Muito mais em conta e a gente sabe que vale a pena de verdade. Vamos, vamos embora. Vamos falar então de Pratão Capixaba, porque já está aqui juntinho com a gente. Olha, geralmente é na terça-feira, né, que a gente tem aqui essa delícia do Pratão Capixaba. Mas como a gente tava tendo o seminário aí, tivemos hoje, quinta-feira, vamos ter hoje. E já estamos aqui, Emerson Andrade, com aquele prato maravilhoso que eles vendem congelado, tá? Você pode pedir congelado aí na sua casa, porque o Pratão Capixaba tem uma linha de congelados feito artesanalmente pra você aí de casa, tá? É uma delícia. Tem lasanha de vários sabores, tem empadão, tem kibe. Nossa, tem muita coisa. É, só de lasanha tem cinco opções. Nossa, sério? Só pra você ter uma ideia de qual caminho que a gente tá guiando aqui, viu, gente? Pois é. E ó, tudo com ingredientes naturais, aí até assim, ó, fabricado pela família do Pratão pra sua família aí da sua casa, viu, gente? E aí hoje temos aqui um empadão. Ai, gente, empadão de camarão, que eu já tô sabendo. É um dos exemplos, como a gente comentou, são vários itens aí na linha de congelados. Lembrando, então, você vai comprar o item congelado. Aqui, pra gente, a gente já assou, porque, né, a gente vai degustar. Claro, né? Mas lá você vai pedir o congelado maravilhoso, você vai assar aí na sua casa também. Super prático. Que delícia. E super gostoso. Meu Deus do céu. Olha aqui se dá água na boca aí. Pode botar aqui, gente, fechadinho aqui, ó. Cadê a outra câmera aqui? Olha que delícia, bebê. Já pensou isso aqui aí na sua casa? Você pode encomendar até pro final de semana, que geralmente a gente não gosta de cozinhar, né? Tá com preguiça no domingo e tal. Olha esse creme. É mais prático, né? Você pede, pronto, assa e já come. Pois é, e é pra família toda, gente. Quem não gosta de um empadão? Quem não gosta de uma lasanha? Ai, meu Deus, que delícia. Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. E o cheiro. Olha. Toda semana a gente fala do cheiro. Não vou falar de novo, não, porque fica repetitivo. Ô, Igor, vê se você consegue mostrar esse recheio aqui. Porque é muito recheio, gente. É uma delícia. Eu até abri aqui pra vocês verem melhor. Olha isso, se eu dou conta. Ai, meu Deus. Ai, papai, gostou, meu filho, da sugestão? Já entra em contato, então, com o Pratão Capixaba. Pede o seu aí já pro final de semana, ou pra semana mesmo, que tá corrida, né? Final de semana tá chegando, amanhã já é sexta. Sim, amanhã já é sexta-feira. Quem sabe vai almoçar aí um congelado lá do Pratão. Pois é. O WhatsApp tá na tela, esse número aí, gente, é bom a gente de vez em quando lembrar, parece um número de telefone fixo, mas é o WhatsApp também. Você adiciona ele no seu celular, você consegue chamar o pessoal do Pratão. Tá aí o WhatsApp e o Instagram estão na tela. Então tá, ó, vou acabar o programa, vou finalizar o programa, porque eu adoro finalizar o programa desse jeito aqui, com uma delícia dessa sendo servida pra gente aqui do Pratão Capixaba, tá? Ó, pode pedir o seu aí, encomenda lasanha aqui, empadão, pede um de cada, por favor. Ah, me vê, me vê um de cada. E aí já leva pro final de semana, pra família toda, tá? Um beijinho pra vocês, beijo pra Bia e toda a galera do Pratão também. Amanhã a gente tá de volta. Ah, não, amanhã só eu venho, tá, gente? Amanhã esse aqui não vai tá aqui não. Eu vou esticar o final de semana, segunda-feira eu tô de volta, viu? Vai tá de folguinha. A próxima que você vai levar um negócio desse pra sua família lá. Vou levar já agora, inclusive. Ah, pois é, então vai. Beijo, gente, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.